Música Nerds! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nero De meu nome é Guilherme e sim, estamos de volta com esculturas no canal depois de tanto tempo Vocês podem ver aí que eu comecei com uma base mais ou menos já pronta, né? Isso aí eram coisas que eu tava pensando numa maneira de otimizar a minha gravação de vídeos de escultura Porque o que acontecia? Quando eu usava aquela Lazy Susan, né? Que é aquela base giratória Eu ficava girando, né? Aquele negócio Gastava muita massa pra fazer a parte de trás do crânio de um bicho E eu reparei que eu não preciso fazer a parte de trás E que quando eu giro aquilo, em um vídeo acelerado fica muito caótico Então eu pensei meio que fazer esse desenho que salta de uma prancheta, né? Só que é um desenho de argila, de clay E aí eu acho que esse é um jeito muito mais fácil de vocês conseguirem ver o que tá acontecendo É pra mim também muito mais fácil de gravar e de organizar todas as coisinhas E eu gostei bastante disso, eu espero fazer bastante desses rascunhos de rosto Aqui no canal do Palavra Nerd Então galera, hoje eu queria conversar com vocês aí sobre alguns conceitos Pirando um pouquinho sobre essa coisa de aprender uma coisa nova, escultura Que é o caso pra mim O que tá acontecendo? Agora que eu estou trabalhando com arte Num período assim, praticamente o dia inteiro eu fico desenhando Eu perdi aquela coisa de Ah, vou relaxar desenhando Eu já desenhei o dia inteiro, sabe? Então relaxar desenhando pra mim ficou meio difícil E ao mesmo tempo que isso aconteceu A ideia de fazer uma escultura ficou muito mais atraente depois Porque lógico, eu acho que o cérebro da gente vive buscando variedade Então lógico, o dia inteiro desenhando A escultura ganha uma nova qualidade E é muito legal pra pensar sobre desenho com escultura Porque você meio que tá aplicando No 2D, você quando desenha está aplicando uma figura 3D mental no papel A ideia toda é essa, você criar um desenho que seja sólido Que tenha essa ideia de ser uma perspectiva 3D A não ser que seja uma parada muito mais gráfica e estilizada Mas isso é uma outra questão Pelo menos no trabalho que vocês sabem que eu faço A parada inteira tenta fingir que é 3D A gente fala sobre luz, sobre ângulos, sobre planos e tudo mais E esse tipo de exercício de escultura é muito legal pra você pensar Sobre luz, sobre ângulos, sobre planos do rosto, né? Só que ao invés de a gente ficar simplesmente imaginando eles na nossa cabeça E tentando ver como é que ficaria no papel A gente realmente faz os planos Ver como a luz interage com esses ângulos E ver o que que tá acontecendo, né? Então é uma maneira quase que Real de fazer as coisas do desenho Por isso que eu gosto bastante É muita Dá pra aprender muita coisa E eu fico pensando, né? A ideia de que A nossa capacidade pra aprender Tá muito relacionada com a frequência Que a gente tem Reproduzindo aquele estilo de arte Ou de atividade, não é? Por exemplo Eu desenho muito mais do que faço esculturas E hoje eu vejo uma evolução no meu trabalho Num ritmo muito maior do que o da minha escultura Se eu pegar uma escultura Por exemplo Se a gente olhar Bom Eu posso ver Mas eu tenho um monte de escultura que eu fiz em biscuit Daquela época antiga do canal Que eu mexia com biscuit ainda E eu fiz umas cabeças de Kratos, né? Eu venho fazendo o Kratos Faz muito tempo E... Bom Eu sinto muito mais feliz Com o trabalho de hoje Do que com o da época, né? Quando eu era pequeno também Mas, lógico Tem o material Tem tudo isso Mas eu sinto que Quanto mais escultura eu faço Mais legal a próxima escultura pode ser, né? Então quanto mais chances Você der pra você mesmo De treinar alguma coisa Melhor vai ser no futuro, né? Então quanto mais atividade você tiver Melhor vai ser Quanto mais... Cada vez que você faz Mesmo que por brincadeira Mesmo que por diversão É uma chance de aprendizado Que você tá se dando, né? Que você tá presenteando a você Então tudo isso Vai se acumulando Mesmo você não percebendo E no final das contas Isso gera algum resultado Escultura pra mim é isso Eu nunca pensei em trabalhar com isso Assim como... Eu realmente nunca considerei de verdade Trabalhar com desenho Da mesma forma tá sendo com a escultura Eu... Eu tô vendo E vamos ver, né? Se isso daí Consegue virar alguma coisa No futuro também Alguma coisa que Seja rentável Que eu queira aplicar Aí eu vou... Lógico, vou começar a trabalhar Com escultura, imagina Aí eu vou ter que arrumar Uma outra coisa pra... Pra desestressar Eu vou ter que, sei lá Começar a mexer com música Que eu não sei nada Eu sou um zero à esquerda Com qualquer coisa relacionada à música Bom, gente Aí no vídeo Vocês viram que eu tô fazendo Esse rosto Que não tem nada a ver Com o rosto do Kratos O nariz não tá no tamanho certo Tem um monte de coisa aí Que vagamente lembra o Kratos Na verdade eu tava querendo só fazer um teste De rosto humano Assim como eu fiz Daquela última vez Lá com o botão na mão na massa Isso não foi a última vez Foi... Acho que antes do vídeo do Hellboy Eu fiz aquele botão na mão na massa E eu fiz um rosto humano básico Só pra testar o que acontecia Tentando encontrar aqueles planos E ângulos E proporções de um rosto humano Dessa vez Eu tentei fazer essa mesma coisa E a partir da metade Eu fiz que nem do Hellboy Eu vou adaptar Pra encaixar o Kratos Aí no meio E o Kratos É um personagem que eu gosto Faz muito tempo E... Mas ainda assim Eu imprimi uma referência Pra ter mais ideias De... De como ajustar essa cara Que eu já tinha feito Pra ficar mais Kratos E uma das coisas que eu precisava Era mais cabeça Eu fiz um cara com a testa bem pequena E eu vou ter que acabar Arrumando isso Eu tava mexendo com o ZBrush Um tempo atrás E o que tava acontecendo Era que eu... Você fica com aquelas Ideias, né? De usar A ferramenta de mover, né? Que você seleciona Um pedaço super gigante E infla ou desinfla, né? Aí não tem nada disso, né? Você tem que pegar Pedaços de massa E colocar em cima E ver de novo E... E você tem que fazer Tudo dar certo simetricamente Então são várias coisas Ao mesmo tempo Que tem que tá dando certo Pra... Pra uma escultura ficar legal Então esse é... Esse é parte do trabalho também Que a gente vai começando A pensar, né? Nossa, eu preciso aumentar Essa testa O que eu vou fazer? Ah, eu vou colar aqui Aqui e aqui E ver o que acontece Uma das coisas, galera Que eu comprei Para essas novas séries De vídeos São olhos de boneca Esses aí são aqueles Olhinhos daquelas Bonecas Reborn Sabe aquelas bonecas Super realistas De bebês? E... Eu tava procurando Olhos realistas, né? Eu ainda não sei fazer Um olho desse Eu não tenho ainda Material pra fazer Um molde disso Ou fazer uma coisa assim Mais pessoalmente feita Que eu quero muito fazer ainda Porque, nossa É muito legal E... Bom, apesar disso Eu comprei esses olhinhos Pra fazer alguma coisa Pra dar aquele Chan extra de vida Porque eu tinha visto Um artista O nome dele Eu acompanho ele Faz um tempinho já O cara é sensacional O nome dele é Ares Colicontes Eu vou colocar o nome Na descrição do vídeo Pra ajudar Mas o Ares Ele é muito bom mesmo Ele faz assim Uns monstros E uns orcs E humanos Velhos, decréptos Gordos, magros Todos diferentes E é muito bom Eu gosto muito Do trabalho dele E uma das coisas Que ele fazia Muitas das esculturas dele Ele já tinha esse olho Mais ou menos pronto Mais ou menos realista Colocado na peça E isso ajudava ele A ver a vida Que aqueles formatos Tavam transparecendo Então isso era algo Que eu queria também Pro vídeo E pra poder ter Umas imagens mais legais E lógico No final Eu acabo fazendo Uma pintura digital Aquilo que tá na capa Infelizmente Eu espero que isso não seja Uma notícia muito ruim Mas Eu não consigo Pintar isso daí ainda Eu precisarei Fazer um molde Tirar uma peça De algum outro material Pra poder começar A pintura Isso eu ainda não sei fazer Eu já vi vários vídeos Já vi várias coisas Então eu tenho uma ideia Eu sei que materiais Eu preciso Mas eu ainda tô Pra fazer isso Minha ideia é que no mês Que vem A gente consiga Começar a fazer As primeiras moldagens Mas vamos ver Eu sempre que ponho Um prazo Eu me ferro Mas eu tô muito feliz De ter voltado Com as esculturas E eu quero muito Fazer outras coisas Eu quero fazer Coisas mais feias Aí eu tentei fazer Algo assim Bem pé no chão ainda Só pra ver o que acontecia Só pra voltar A nadar Nestas águas Esculturálicas Mas eu tô louco Pra entrar de cabeça Fazer umas coisas malucas Esse material que eu tô usando É uma plastilina Então ela é bem macia Ela é bem molinha E o que acontece Com massas muito macias Você não consegue ter detalhes Muito finos Muitos finos Muito finos Não consegue Os detalhes não ficam Até o detalhe mais O toque mais leve Cria uma puta De uma vala No meio da sua Da cara que você tá esculpindo Então isso é um problema Eu queria fazer detalhes De peles e rugas E coisas assim Eu não consegui fazer Muito bem Eu acho que faz parte Do material também Porque eu lembro Que naquele vídeo Do Azog Eu consegui muito mais Detalhes finos E era um clay De verdade Era um clay mais duro Do que esse Do que essa plastilina Então meu objetivo Também para os próximos vídeos É ver se eu consigo Arrumar um pouquinho De clay De verdade Pra tentar Fazer algo Com a massa Mais rígida E ter esses detalhes Finos De poros Que é o próximo passo Qualquer coisa Que eu nunca fiz ainda Mas fica aí Pra gente testando Aprendendo E melhorando sempre E este é o nosso Kratos Em toda a sua glória Maquiavélica Com a sua cara de bravo E tudo mais Galera Espero que vocês tenham Curtido este vídeo Aqui no canal Do Palavra Nerd Estou muito feliz De ter voltado Com este conteúdo Que muita gente pede E eu quero ver Se sei lá Eu quero ver Se pelo menos Uma vez por mês A gente tem uma escultura Legal aqui Um rosto diferente Eu estou muito louco Para fazer o Ozob De escultura Galera Nesse mesmo estilo Fazer uma granadona No nariz Puxar um pouquinho Mais para frente Talvez a cabeça Para a gente ter um pouco De cabelo Eu acho que vai ficar Bem maneiro Vou deixar aí também Nessa sessão Aqui final Dois vídeos Para você acompanhar De esculturas Que já passaram Por esse canal Se você é novo no canal Pode se inscrever Não sinta medo É de graça A inscrição Não é cobrada Em território nacional Nem internacional Na verdade Então é isso aí galera Tem alguém Que vocês gostariam Que eu fizesse de escultura Alguma coisa monstruosa Alguma coisa legal Recomenda aí para mim Porque eu estou meio sem ideia Mas eu queria saber O que vocês gostam Esse fundinho aí Também é o meu quarto Hoje Beleza Então é isso aí galera Muito obrigado Valeu pela sua presença Aqui no canal Do Palavra Nerd A gente se vê No próximo vídeo Valeu e falou E aí E aí E aí E aí